Olá, boa noite. A história do Brasil tem vivido momentos polêmicos. Diariamente acompanhamos problemas na saúde pública, na segurança e em vários outros setores. Inclusive dentro do Congresso Brasileiro são inúmeros os casos de corrupção. Esses fatos geram a sensação de instabilidade e de insegurança entre os eleitores, principalmente entre os jovens, que são a próxima geração do Brasil. De olho nessa realidade, o Núcleo Brasileiro de Estágios fez uma pesquisa e identificou que para 26,23%, ou 8.217 votantes, a melhor expressão que representa o Brasil é sinônimo de corrupção. Hoje, vamos nos conectar com a realidade desses jovens, conhecer por que eles têm essa visão sobre o país e como podem fazer a diferença para mudar o Brasil. Domingo, 3 horas da tarde, jovens participam de um ato a favor da democracia em uma das principais avenidas da capital paulista. O pedido é um só. Nos últimos anos, o cenário político do Brasil viveu tempos de verdadeira reviravolta. A palavra da vez foi corrupção. Meu bem, eu não conheço nenhum político no Brasil que não tenha conseguido fazer qualquer eleição sem Caixa 2. É Caixa 2 já três quartos, que eu estimo. O Brasil viu pela primeira vez um presidente da República ser denunciado pelo Ministério Público Federal, ainda no exercício do cargo. Mas, apesar disto, ele foi salvo pelo Parlamento. A Câmara dos Deputados, que representa o povo brasileiro, manifestou-se de forma clara e incontestável. E toda essa crise política gerou uma grande sensação de insegurança e insatisfação. Jovens, por exemplo, também foram tomados por esses sentimentos. A Stephanie tem 22 anos. É uma jovem que compartilha esse sentimento de insatisfação com os rumos políticos do Brasil. Ela acabou de retornar para o país depois de passar um ano e meio nos Estados Unidos, onde participou de um programa de intercâmbio. A decisão de passar um tempo fora foi tomada justamente por causa da instabilidade política e econômica vivida pelo Brasil. A empresa que eu trabalhava, eu entrei como estagiária, eu tinha 17 anos, então você como estagiária, você faz tudo. E para eles era uma mão na roda, né? Eles já me tinham como CLT dentro da empresa e era uma mão na roda para eles. No momento da crise, eles demitiram muitos funcionários e eu, que já tinha experiência em praticamente quase todas as áreas, eles me realocaram. E eu sabia que o meu momento ia chegar. Eu ia ser demitida em algum momento, não ia ter mais como me realocar em nenhuma das funções. Então, trabalhei na área de RH, departamento financeiro, pessoal, compras, administrativo e no momento que eu comecei a sentir que, de fato, a crise impactou a empresa que eu trabalhava e eu sabia que o meu momento ia chegar e eu comecei a me movimentar, a procurar o intercâmbio, né, para poder me qualificar e poder viver esse momento da crise fora. Então, praticamente, a crise financeira me obrigou a tomar uma decisão. Ou eu permanecia, ficava no Brasil e tentava me inserir no mercado de trabalho na minha área ou numa área que não era minha. Ou eu pegava a minha rescisão, os meus últimos salários e investia na minha carreira, olhando o Brasil de fora. E foi isso que eu fiz. É muito comum que os jovens pensem, poxa, daqui 4 ou 5 anos eu não consigo me ver estável financeiramente, educativamente. Então, eles acabam saindo do país para estudar fora. Isso a gente não pode olhar com maus olhos, né? É muito comum a gente sair mesmo para estudar, aprender coisas novas. A questão é que ele não pode perder o orgulho de fazer parte dessa nação. Porque tem muitas coisas no nosso país que são positivas e que talvez falta esse olhar também da gente, né? Nós acabamos minimizando a nossa forma de ver as coisas e achando que o país se resume a atos políticos. Mas tem muitas outras coisas que são tão positivas e que a gente, às vezes, não dá tanta atenção. A gente fez uma pesquisa para entender qual é o olhar do jovem a respeito do Brasil. E uma pesquisa dizia qual eram as frases que definiam o nosso país. 31 mil pessoas responderam e 26% dessas pessoas que participaram da pesquisa disseram que o Brasil hoje é sinônimo de corrupção. Então, a sensação que o jovem tem com relação ao nosso país é de instabilidade mesmo política. Essa é a sensação que eles têm hoje. O cenário econômico também vem acompanhado com um cenário de instabilidade política. E o jovem, que até então viveu um período de bonança, né? Nos últimos 5, 10 anos, a gente viveu um período em que o Brasil tinha bons índices, uma taxa de desemprego muito baixa. Então, a primeira grande crise está sendo vivenciada nesses últimos anos e faz com que o jovem fique descrente, que ele ache que não tem mais jeito. Mas, na verdade, se a gente pensar que as crises são cíclicas, basta conversar com qualquer pessoa um pouco mais velha, sabe que esse período vai passar e é um período mais positivo, virá em breve tomada. Acompanhamos a chegada de Stephanie ao Brasil e o encontro surpresa dela com a mãe. Até chegarmos lá, conversamos um pouco mais sobre esse sentimento de insatisfação dos jovens. Essa instabilidade política, sim, me dá um friozinho na barriga, até porque isso afeta o mercado de trabalho e, no momento, eu preciso trabalhar. Eu não estava tão ansiosa até chegar no aeroporto de Viracopos e eu vi a bandeira do Brasil. E quando eu vi a bandeira, eu fiquei bastante emocionada. E eu quis chorar, né? Claro, porque não tem nada melhor do que estar no nosso país. E agora, indo para a minha casa, eu estou mais ansiosa ainda. Agora que está me dando um friozinho na barriga, sabe? É. É. Está caindo a ficha. Está caindo a ficha. Quero só ver qual vai ser a minha reação quando eu chegar lá, ver minha mãe, ver todo mundo. A minha mãe nem imagina que eu vou chegar hoje. Na cabeça dela, eu vou chegar na semana que vem. E... Enfim, porque de qualquer maneira, ela queria saber quando eu ia chegar e ela só ia se aquietar quando ela soubesse o dia, né? Mas eu fingi que seria no final de semana que vem e estou chegando de surpresa. Olá! Está trabalhando? Oh, meu Deus! Oi! Ai, que linda! Oi, mãe! A gente vai estar gorda, se comeu. Não. Esse peso está com você. Eu continuo linda. A nossa equipe de reportagem seguiu acompanhando o primeiro dia de Stephanie no Brasil. Ela conversou com a gente sobre as diferenças entre a corrupção americana e a brasileira. De fato, há corrupção nos Estados Unidos e os americanos são cientes disso. Mas a diferença é que não é uma coisa que está escandalizada. Posso te dizer que, em comparação às duas corrupções, o americano, mesmo sabendo, mesmo havendo nos Estados Unidos, eles têm muito mais qualidade de vida. Aqui não. Aqui há corrupção, há crise. Os brasileiros estão vendo. A maioria é culpada. E só que a gente tem que escolher. A carga tributária dos Estados Unidos é alta. Porém, a do Brasil também é. Só que lá eles têm o retorno disso. Você pode enxergar isso comparando a nossa segurança e a segurança deles. Poder aquisitivo aqui, poder aquisitivo lá. A educação, assistência médica, hospitais. Eu morei em dois estados e já viajei por sete estados. E eu posso te dizer com total certeza que, em todos, eu me senti totalmente segura. Eu posso dizer que, em um ano e meio, eu não senti medo de ser assaltada. Todo mundo tem a mesma oportunidade de ter qualquer bem material lá. Além da segurança, a qualidade de vida, o poder aquisitivo, a assistência médica, por mais que seja cara, você tem um atendimento excelente. Rosalba é a mãe de Stephanie. Ela conta como se sente ao ver a filha saindo do Brasil por causa das condições políticas do país. Eu fico triste e envergonhada. Porque era para poder a gente ter, pelo menos, a condição de suprir todas as necessidades que um jovem hoje, os sonhos, né? E aí você vê isso sendo arrancado de você. Porque o nosso país é um país bonito, é um país rico. E se nós tivéssemos essas condições, a gente não estaria passando a vergonha que a gente está passando hoje. Mas agora, com uma filha de volta, a sensação é única. A sensação é de conforto, né? De paz, de tranquilidade. De muita paz. E no próximo bloco, a gente vai conhecer a história de Tabata. Tabata Amaral. Ela também saiu do Brasil e retornou ao país cheia de expectativas para fazer a diferença. Tchau. 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 Tchau.